Produzir café com qualidade gastando menos água. Esta é a proposta de um sistema apresentado hoje por pesquisadores da Embrapa no encontro em Guaxupé. A técnica significa economia para o bolso e respeito ao meio ambiente. No campo, cafeicultores e funcionários da Cochupé acompanharam a demonstração do sistema que reaproveita a água utilizada no processamento do café descascado. São usados três tanques de decantação ligados por um conjunto de tubos. Resíduos como cascas, folhas e galhos ficam no fundo das caixas. E uma peneira funciona como último filtro antes da água ser usada de novo. O gasto de água reduz de 3 a 5 litros, mais ou menos que é o processo, para meio litro de água por litro de frutos. Portanto, é uma redução muito grande, muito expressiva. Quantas vezes essa água pode ser reutilizada? Até cinco vezes e no mesmo dia. Esse dado a gente já trabalhou sem nenhum problema em termos de prejuízo para o café. O encontro é realizado em uma fazenda onde a água usada para lavar e descascar o café já é reutilizada. Depois de passar por estes cinco tanques, ela é bombeada e volta aos equipamentos. Aqui o processo se repete. A mesma água é reaproveitada durante quatro dias. O dono da fazenda implantou o sistema há cinco anos e agora, depois de ouvir as explicações, pretende fazer melhorias. Quando a gente implementar essa nova tecnologia, no mínimo nós vamos consumir menos 50% de água. Aprendizado não só para o Marcelo. Outros produtores da região e também do interior de São Paulo puderam comprovar que a água usada várias vezes para despoupar o café ainda pode servir como adubo. Eu trabalho já com sereia descascado, mas ainda não faço esse processo ainda como... Então estou tentando melhorar. A gente consegue produzir com qualidade e ter uma sustentabilidade muito boa. A água que sai do processo de descascagem do café é rica em nutrientes e por isso é boa para irrigação. O produtor interessado em montar o equipamento pode procurar um técnico da cooperativa.